A gente ainda tem chacra pra fazer isso, velho. Tá maluco. Ai, depois disso tudo a gente ainda tem mais uma luta. Segurando pra chorar aqui. Então, vambora, vambora. Ih, a gente tá com umas paradinhas ali, ó. Rasengan. Nossa, ele tá com a pistola. Nossa, que combo, hein. Ih, pegou. Nossa. Ele tem muita vida. Ele tá gritando pra cacete também. Nossa, hein. Cheio de Rasengan. Mais um Rasengan. Ah, fugiu, né. É Sasuke. Ele tá paradinho ali pra receber, vocês viram? Ah, eu queria fazer um Rasengan. Nossa, pegou. Queimei mesmo. Toma, 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 toma Rasengan. Ih, ó. Rolou. Negocinho. Filminho. Rasengan. Rasengan. Mais ações, hein. A gente precisa de mais ações escondidas. Rasengan. Toma, toma, toma. O problema é que eles tão falando umas paradas mó legal, tá ligado? E eu não tenho como prestar atenção. Porque a gente tá lutando aqui frenético. Pô, ele ainda tá conseguindo fazer no Susanoo. O Danama, Rasengan. E o Rasengan normal. Maldito. Mas sei que ele tá louco pra me acertar esse Susanoo, hein. Ah, que bonitinho. Nossa, mas a gente tá dando um pau nele, hein. Nossa, Sasuke. Você normal contra o Naruto normal. E tá muito rápido. Não sei se vocês estão vendo. Mas tá frenético isso aqui. Seja só mais um derrotado. São suas únicas opções. Mais um Rasengan. A gente não tá mais conseguindo descer a vida dele. É porque vai rolar o filminho. Cadê? Filminho. Mais filminho. Tá todo mundo todo quebrado. Olha, mudou os ataques. Não. Nossa, ele tá rápido agora. Mas esse é outro Sasuke. Não é o mesmo. Merda. Esse também é o Shidorionix. Caraca, o tanto de vida que arrancou. Ah, cara. Eu pulei pra cima desse negócio. Vou ter que tentar suportar isso tudo aí de vida do Sasuke. E ele tá igual uma perereca pulando o tempo inteiro. Acertei o Rasengan. Mais um. Não. Toma, toma, toma. Ah, mais filminho. Ah, bola. Ih, olha lá. Ah, que maneiro. Nossa, que sova. Rasengan. Mais um Rasengan. Ah, esse aí é o papo deles. A primeira conversa deles. Ah, é tanto por mim. Ah, cara. Nossa, olha o tanto de vida que eu tomei. Que eu perdi, né? Nossa, o quadrado eu já lanço magia. Nossa, olha a minha vida. Oh, tava Rasengan. Não, não, não. Nossa, eu não vou aguentar isso tudo não, cara. Nossa, olha o tanto de... De ação secreta que tem. Eu espero que as paradas secretas sejam uma atrás da outra. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não tão conseguindo mais arrancar a vida dele. Tá maluco. Socão na cara. Ah, não. Olha ele. Pequenininho. Eu não tô conseguindo lutar. Não tem Kawarimi. Só tem isso. Nossa, eu vou rodar, mano. Ah, eu vou rodar. Ah, eu vou rodar. Vou tentar ficar saindo pra cá. Não, ele tava longe. Nossa, mano. Eu não vou conseguir. Sai daqui. Sai daqui. Sai de perto de mim. Sai. Sai. Eu vou perder. Ah, a vida voltou. Meu Deus. Olha a quantidade de chakras que os dois estão. Ah, eu tô jogando. Caraca, velho. Nossa, socão. Meu Deus. Olha isso. Eu tô só tomando. Não tô conseguindo acertar. Levanta. Ih, socão. Os dois caíram. Não acertei. Agora eu vou acertar. Falta um, maçom. Vamos, vamos. Boa. Ih, me devolveu. Nossa, os dois estão mortos. Nossa. Nossa. Os dois estão mortos. Vamos logo. Vai acabar com o uso. Eles ainda tem chakras pra fazer isso, velho. Tá maluco. Tá maluco. Todas as nossas batalhas! 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 Todas as 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 batalhas! Eu... perdi. Ah, seu idiota! A questão não é vencer ou perder! Meu amigo estava deprimido, então pensei em dar uns socos para ele acordar, foi isso? Ei, Naruto. Eu estou com você, Naruto. Se eu morrer aqui, o ciclo de guerras que continua desde os tempos do Sábio dos Seis Caminhos vai chegar ao fim. Esse é outro tipo de revolução. Eu... vou decidir essa questão sozinho de uma vez por todas. Como pode decidir alguma coisa morrendo? Se é para fazer isso, é melhor ficar vivo e me ajudar. O que eu quero fazer é cooperar com todos os shinobi. É claro. Incluindo você. E quem foi que disse que todo mundo vai concordar com isso? Ah, fala sério! Se falar mais uma besteira dessas, eu só com você! Não tem como saber quando eu vou resolver te desafiar de novo no futuro. Você não vai fazer mais esse tipo de coisa! Como pode ter tanta certeza disso? Não me faça ter que repetir! Me diga! O que é você? Somos amigos! Por que toda essa obsessão por mim? Por que nós somos amigos? Por que você está tão determinada em se manter envolvido comigo? Quantas vezes eu preciso te dizer? Você ainda não entendeu? Me responda! Qual é? É você que ainda não entende? Pensando bem! Acho que você sempre foi muito burro! É galera, eles perderam o braço! Cala a boca! Seu idiota! Sabia que eles estariam aqui! Takashi-sensei! Sim, vá até eles! Eu não vou perder pra você! Diga o que quiser, seu idiota estúpido! Já chega, Naruto! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Então, finalmente ele voltou! Nossa, mano! Eu não paro de arrepiar! Hora nenhuma! Eu não consigo parar de arrepiar, cara! Foi muito bom! Na moral! Esse... Se bobear esse jogo é melhor do que... Sei lá! É... O final no jogo é melhor do que no anime! Não sei, não sei, cara! É... Até porque eu não assisti, né? Mas, pô! Foi muito maneiro! Foi muito maneiro eu poder jogar isso aí com vocês! Pô! Fiquei... Fiquei mó emocionado agora nesse fim! Eu acompanho Naruto desde que eu era mais moleque aí! E agora ver o desfecho disso tudo é muito maneiro! Enfim! Acabou! Acabou Naruto! Agora... A gente tem que ver Boruto, né? E vai ter os créditos aí rolando! Ai, ai, cara! Eu fiquei até sem ar aqui! Mas, enfim, galera! Esse aí foi o final de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4! Dependendo de como for o feedback de vocês... A gente continua aí com o Boruto! Ainda tem o Boruto aí pra gente jogar! E eu tô assistindo o anime do Boruto também! É muito bom! Recomendo pra galera aí que assistiu o Naruto! Ou se você quiser assistir o Boruto e depois ir pro Naruto também pode! Enfim, galera! Eu vou finalizando por aqui! É... Muito obrigado aí a galera que deu uma chance pra Naruto, né? Que deu o seu like! Conseguiu dar a sua visualização aí! Isso aí me incentivou bastante! E a galera que acompanhou essa série toda, muito obrigado mesmo, mesmo, cara! É... Na moral, vocês... A galera que tá assistindo essa série aí é... Pô, é uma das melhores que tem aí no canal! Então, se você terminou de assistir isso aí, deixou o like, deixou o seu comentário... Muito obrigado mesmo! Eu vou responder todos como sempre! Eu sempre respondo todos os comentários que são pertinentes! Enfim, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram, deixa aquele like! Se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer! Beleza? Então é isso! Valeu e... Falou! Mais era isso aí, também, mais foi muito legal! Galar! Quem sou eu... A hahaha... É... 很好! Plato! Nós costumávamos ficar sozinhos, famintos de amor, crianças se envenenando com ódio. Nós seguimos caminhos separados e lutamos. Mas, Naruto, você nunca me desprezou. Você continua avançando pra dentro do meu coração. Mas mesmo que fizesse sentido você me atacar com ódio, você me disse que eu era seu amigo. E mesmo tendo te machucado tanto, você me aceitou como seu amigo. E eu só fui salvo graças a você. Não fazíamos nada além de brigar. E agora podemos sentir a dor no coração um do outro. E isso não é só entre nós. É algo que pode ser dito em um nível muito maior. Para ser sincero, você devia ser jogado na cadeia pelo que fez. Você só foi perdoado porque contribuiu muito para impedir o Tsukuyomi infinito. Mas não se esqueça que eu me tornara o sexto Hokage. E os apelos do Naruto também foram uma grande parte disso. Não faça nada maluco demais de novo. Senão, eu vou ter que assumir a responsabilidade por isso. Obrigado. Agradeço por isso. Você tem mesmo que ir? Agora, eu quero saber como eu vejo esse mundo. O mundo Shinobi. E se eu te pedisse para ir junto? Essa também é uma jornada de redenção. Você não tem nada a ver com meus pecados. Nada a ver com eles? É? Nos vemos um dia. Obrigado. Você ainda tem isso? Estou te devolvendo. Até a nossa próxima batalha. Eu vou guardar isso. Mas, eu nunca pude fazer as coisas como você. Nunca foi tão fácil para mim. Essa emoção parecia uma prece. Mas, simplesmente, vou ter que aguentar até conseguir fazer. E aqueles que receberam essa tarefa... Fomos nós. Naruto. Que somos ninja. 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 Que somos ninja.